Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim, se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele Alguém disse a Jesus, olha tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, eis minha mãe e meus irmãos Todos aqueles que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, que maravilha, né? Esse Evangelho, porque Jesus vem dizendo nesse Evangelho que agora a família dele não é mais uma família só de sangue É uma família no Espírito E aí Jesus vem dizer assim, ó Você quer fazer parte da minha família? Quer ser meu irmão? Quer ser minha irmã? Quer fazer parte da família de Deus? Você tem que fazer a vontade do Pai que está no céu Ponto final, né? E aqui nós podemos pedir até a ajuda de Maria, a mãe de Jesus Porque ela fez a vontade do Pai Ela já tinha toda a sua vida programada Ela já estava prometida em casamento a José Veio o anjo conversar com ela Para ela ser a mãe do Filho de Deus, a mãe de Jesus E ela diz, amém, estou aqui Para fazer não a minha vontade, mas a vontade de Deus Eis aqui a serva do Senhor Então que de verdade, Nossa Senhora, assim como ela sempre fez a vontade do Pai Que ela nos ensine, que ela nos ajude a querer a vontade do Pai Mesmo que doa, mas o que Deus tem para nós Mesmo que a gente não entenda no primeiro momento Mas é o melhor Creia nisso O que é o melhor O que é o melhor E o melhor O que é o melhor